Polícia e comunidade a partir de agora. Correria da Polícia Militar hoje de manhã, teve apoio do SAER, né, o Amaury Salles que esteve lá nessa operação desde o começo aí da operação. Na verdade foi a informação da comunidade que chegou. Olha, o indivíduo que baleou polícia tá aqui pela região da Vila Sossego, entre a linha Pinhalzinho, linha Tafona, e aí começou a correria policial. E de novo lá na linha Sossego, por ali na vila, né? O fato aconteceu durante o atendimento de uma briga de vizinhos ali na noite de quinta-feira da semana passada. Acompanhe o trabalho da polícia. Polícia Militar fazendo cerco na região da Vila Sossego. Mais precisamente, é na linha Pinhalzinho, interior de Chapecó. A informação da polícia num primeiro momento era que o indivíduo que baleou o policial na semana passada em uma ocorrência estaria na casa onde mora. Os policiais chegaram, tentaram fazer a prisão dele, mas ele acabou reagindo e correu. Os policiais fizeram o cerco e pediram reforço através do policiamento da ROCAM, canil e também pelotão de patrulhamento tático. Vários policiais se embrenharam no mato à procura do indivíduo. Na sequência, o canil também fez uma grande varredura. E cerca de 40 minutos após o início das buscas, o indivíduo foi preso pelo pelotão de patrulhamento tático e também guarnições de rádio patrulha já na região da linha Tafona. Ele fez aproximadamente uns 2.500 metros correndo por dentro da área de mata, mas a tentativa de fuga foi inútil. Quando chegamos no local, ele efetou dois disparos contra a guarnição e fugiu no mato. E posterior, deu mais quatro disparos contra a guarnição no mato e jogou a arma fora. E nós perseguimos eles, uns 2 de 1 metros aí no meio do mato e conseguimos abordar ele aqui no final. Depois de rendido no local, ele foi identificado como João Maria Machado, de 52 anos. O homem foi apresentado na sequência na central de plantão policial. Sobre a arma do crime, ele alegou que perdeu a arma durante a fuga. Conversando com moradores que não quiseram gravar entrevista por medo de represália, eles apontaram que durante o fim de semana, no período da madrugada, o suspeito já esteve novamente na vila. Inclusive, fez mais disparos de arma de fogo. Então, provavelmente, esta arma foi perdida no momento que ele fugia da polícia na manhã desta terça-feira. Agora, o caso vai ser entregue ao delegado de plantão que segue os trâmites da...